Qual o filho que pedir ao pai pão e o pai lhe dará uma pedra? Qual o filho que pedir ao pai peixe e o pai lhe dará uma serpente? Quando uma pessoa quer o Espírito de Deus, ela tem o desejo de recebê-lo, ela precisa primeiro ter sede. Só o desejo de ter não é suficiente. Você pergunta a uma pessoa, qual o Espírito você quer que ande na sua vida? Qual o Espírito que você quer que esteja presente com você? Um Espírito bom ou um Espírito ruim? Então, não, eu quero um Espírito bom, eu quero o Espírito de Deus. Mas as pessoas que têm sede, elas mostram que querem, então elas pedem, elas se voltam para Deus, Elas assumem a sua fé, elas fazem o que têm que fazer para alcançar essa paz, essa felicidade. Ele diz qual o filho que pedir ao pai pão e o pai lhe dará uma pedra? Se você pedir o Espírito, você vai receber. Mas você tem que mostrar que quer. Você tem que ter essa sede, esse querer, essa vontade, essa disposição. Então, você que é um pai de família, que está sofrendo, traga a sua família até Deus. Leve a sua família aos caminhos de Deus, porque isso é ser líder. Às vezes, você é um pai de família, mas a sua família vê o quanto que existe fraqueza em você. Porque você não tem determinação. Não, a minha casa vai servir a Deus. A minha família vai servir a Deus. Deus quer entrar em você. Deus quer morar no seu filho, no seu pai, na sua mãe, na sua família. Uni-los, abençoá-los. Aonde há o Espírito de Deus, ali há paz, ali há união, ali há força. Como recebê-lo? Ele diz, se pedir, vai receber. Não só pedir, ah, eu quero, tá bom, você quer, mas o que você tem feito para ter? O que você tem feito para recebê-lo? Porque uma pessoa que deseja, de fato, de verdade, o Espírito de Deus, ela não deixa de ler a Bíblia, ela não deixa de orar, ela não falta aos domingos. Ela não é verdade. Porque ela quer, ela quer agradar a Deus. Você vê, às vezes, a pessoa diz assim, não, eu quero o Espírito de Deus. Mas ela não tem sede por ele. Então, quando dá vontade, ela lê a Bíblia. Quando não dá, ela não lê. Ela se interessa mais para as coisas do mundo do que pelas coisas de Deus. É ou não é verdade? Ela deixa de buscar a Deus por qualquer coisa. Ela deixa de buscar a Deus para ir jogar bola, para ir no parque, para ir nadar, para ir pescar. Sabe, são pessoas vazias, são pessoas que não querem nada, absolutamente nada. Não querem compromisso com o Senhor. Mas quando a dor chegar, quando o desespero chegar, quando o momento difícil chegar, aí que você vai ver o quanto que você já deveria estar buscando a Ele. Espero que você não permita estar enfrentando esse momento difícil para você acordar. Deus, Ele é o nosso Pai. Como Jesus disse aqui, e se você buscá-lo, você vai ter o Espírito dEle. Se você desprezá-lo, rejeitá-lo, então você vai sempre ser uma pessoa vazia. Ele não vai poder morar em você.